Aero a zero aos 7 minutos e 18, primeiro tempo do jogo em São Januário. Bahia e Vasco da Gama. O Célio foi pra área. Bola fechada, bola fechada, Ronaldo. Luiz Fernando. Tem o Gil, tem o Marquinhos, preferiu o Marquinhos. Olha o levantamento, fechado, passou no Robson, chegou no da Silva. Bateu direto, mas bateu sem direção, bateu pra fora. Zé Ducargo, trabalha com o Andrade. Bismarck, partiu, o Anderson encostou. Olha a penetração, bola pro Bismarck, entrou batendo, entrou junto com a marcação do Claudir. Tiro de meta. Bismarck, boa bola, Marco Antônio Boiadeiro no cantinho, Ronaldo. Veja de novo aí no repeteco. A partida do Marco Antônio Boiadeiro, ia no cantinho direito, o Ronaldo foi lá, espalmou no chão. Defesa punida e difícil. A sobra do Andrade, a sobra do Andrade. Do Marco Antônio Boiadeiro. Levantou, bola fechada, tá solto, Vivinho, tá solto, Vivinho, tirou o Maílson. Salvou o Maílson quando o Vivinho teve a chance. Desce, preferiu o da Silva, voltou no Maílson. Andou pra área, Luiz Fernando, cabeça dela, por cima do gol do Acácio. Luiz Fernando, é penetrando o Luiz Fernando, pode bater até dali. Preferiu o Gil, a posição é boa. Bateu pelo cantinho, agora passou rente ao poste direito do goleiro Acácio. Vamos para o segundo tempo. Da Silva, vai tentar de perna esquerda, direto. Passou por cima da baliza do Acácio e da Silva. Puxou o contra-golpe agora com o Marquinhos. Saiu o Célio, foi batido o Célio. Três do Vasco contra dois do Bahia. Vem chegando o Marquinhos, voltou a bola, boa bola. Caiu na hora H, olha a sobra. Bateu o Luiz Fernando e mandou pra fora. Quando o Bahia teve a grande chance. Andrade, a sobra do Luiz Fernando. Livrou a cara, aí o Luiz Fernando tentou a penetração. Tá valendo, na lei da vantagem, Gil. Calcou pro Charles. Aí o Charles penetrou, foi puxado e a pênalti. Penalidade máxima de Cássio em cima de Charles. Correu o Charles. Converteu. Tá no final. Primeiro gol do Bahia em São Januário. Assim, traz o jogo pro meio. Bahia se fecha. Tá solto o Bismarck. Defendeu o Ronaldo. Gol! Tá no final. Gol de empate do Vasco. Bismarck, número dez. Anderson. Boa bola, boa bola pro Cássio. Fechou o Vivinho. Lançamento pro Vivinho. Deixou passar. Gol! Bismarck outra vez. Tá no final. Filou o segundo do Vasco. De virada. Penal cruzamento. Bola fechada. A Cássio abraçou, soltou, tornou o pegar. Pela tentativa. Levantou Marquinhos. A Cássio foi de mergulho. Marquinhos cobrou, subiu, bonito. A Cássio pegou. Fala pro Gil. Foi de braço nela. Chegou de qualquer maneira, mas tá sobrando. Olha o Gil. Direto. A Cássio soltou. Charles. Gol! Do Bahia. Veja de novo. Uma batida forte do Marquinhos. O A Cássio soltou. A bola voltou nos pés do Charles, que conferiu. E fez o segundo do Bahia. Marcorelli tá lá no segundo poste. Bola fechada, atravessada. Veio de longe, bateu de qualquer valeiro. Zé do Carmo mandou pra fora. Final de jogo em São Januário. Voxo. Voxo. Crescente. Tchau. Obrigado.